0,8 que eu posso também demonstrar como sendo 0,8 uma barra acima do 8, indicando que essa dízima periódica simples tem um período de exatamente igual a 8. Como é que você formalizou esse cálculo pensando que você precisava encontrar uma fração geratriz? Isso foi uma sugestão do livro didático, certo? Certo. E como foi que você fez? Aí, botei X igual a 0,888. Sim. Vezes 10. Vezes 10? Você pode me explicar o porquê de você ter usado 10? Porque como é o cisma, pode chamar de ação de um número que se repete, o genérico puxar o número do outro lado. Ah, então você quer transformar apenas um número, que é exatamente o que se repete, para a parte inteira do número decimal. Ah, tá. Então, você multiplicou por 10, obteve... Só que você multiplica 10, é a equação inteira. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui, só para quem ver, entender. Então, eu vou ter 10X. Multipliquei o primeiro membro. Ótimo. E agora? Aí eu substituí o segundo... Essa? Essa? Segundo, então o primeiro, que é 10X igual a 8,888, menos X igual a 10 igual a 8,888. Tá. Então, é a equação 2, menos a equação 1. Sim. Então, é a segunda equação menos a primeira. É. Isso é legal, né? Você acha que fica melhor essa disposição? Sim. Porque aqui você vai fazer o que agora? Me explica. Já que você se... Porque um anula o outro, certo? É um menos o outro e dá zero. Sim. Aí, o segundo 10X da 9X igual a 8 menos 0,8. Ótimo. Que maneiro. E aqui? E aqui? E aqui é igual a 8 sobre 9. Que legal. Muito bem. Qual a próxima que você quer fazer comigo aí? Só que você vai ter que ensinar de novo, cara. E aqui? E aqui? Ah, 0,0144444444. Assim? E aqui também pode ser demonstrado como? 0,01444444. Que tipo de diz-me é essa? Que tipo de diz-me é essa? E por que é composta? Porque tem um número que não se repede depois da vida, porque depois o número que se repede. Legal. Então, aqui você vai usar essa mesma formalidade aqui? Tá, me diz como eu faço. Que tipo de diz-me é essa? Sim. Sim. Eu vou explicar como é a ideia, porque... Eu vou explicar como é a ideia, porque o... O número que é a ideia, também tem que fazer o primeiro-menho. O primeiro-menho não. O número que não está nido. Que dá... Nils... Sem rir. É interessante aqui, porque primeiro você multiplicou por 10 para trazer uma nova equação, só colocando a parte que não se repetia. Aí, agora, você multiplicou por 10 novamente, para passar para a parte inteira o número, o período, né? O valor em período para antes da vírgula. A operação matemática, agora, vai ser entre quais equações? A equação inteira e a 2. Então, você formalizou como no livro. Chamando aqui de 3. Aqui de 2. Essa aqui, logicamente, é a equação de origem, equação 1. Luana, eu posso dizer que eu me usei de 3 equações, multiplicando sucessivamente por 10, ou até mesmo poderia ser 100 e tal, dependendo de quais termos se repetiam, porque eu tinha uma dízima periódica composta? Porque na dízima periódica simples, bastou que eu multiplicasse por apenas uma vez. E na dízima periódica composta, eu estou multiplicando duas vezes. A gente pode verificar depois essa repetição, tá? A dízima periódica composta aqui, ó. E essa daqui foi uma dízima periódica simples. Fica a abreviação assim, fica maneiro, né? Agora, me diz o que eu faço. Ah, então é a equação 3 menos aí fica 10x aqui, né? Igual a 1 Lu! Aqui também o jogo é importante a gente chamar a atenção para a ideia de que vírgula embaixo de vírgula, né? O que é que tu acha? Sim. Eu posso, sim. Legal. Agora, vai em frente. Aí dá. Eu peço que tá x igual a 13. Sim. E x igual a 13. E não é? Legal. Muito bom. Seria tão bom assim em todas as aulas em que o aluno diz o que o professor deve fazer. Maravilha, hein? E aí, eu faço o aluno. E aí, eu faço o aluno.